Agora pra você que tá procurando um carro hatch, Fox 2006 1.6 Flex, completo esse carro já com rodas 17, olha que bacana, é só dar uma rebaixadinha e chora boy, periciado, aprovado, e como eu falei é completo hein, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, carro bem conservado, um carro espaçoso também, né, pra você que tá procurando um hatch pra andar na cidade, andar na estrada, tá aí a oportunidade por 24.990.